Então, gente, bom dia. O pessoal disse que a gente não pode começar o vídeo dando bom dia. Eu inicio meu vídeo dando bom dia, né? Quem quiser assistir bem, quem não quiser, não posso fazer nada, né? É o meu jeito de gravar. E como é que vocês estão, né? Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril. Já cheguei aqui na loja, gente. Coloquei aqui um cafezinho pra mim tomar, porque agora vai começar o trabalho, né? Vou trocar os manequins, porque a gente, não toda semana, mas a maioria da semana, a gente troca na segunda-feira alguns manequins, né? Não todos, a gente vai ir trocando aos poucos no decorrer da semana. Mas principalmente os que ficam lá na frente, né? A gente tem que trocar na segunda-feira. Então, daqui a pouquinho, terminar de tomar meu café aqui, eu vou limpar ali a calçada, passar a vassoura lá fora, né? Conforme eu vou trocando os manequins, eu já vou colocando lá fora, que é os manequins que ficam na frente da loja, gente. Porque sempre eu deixo lá, que é pra quando as pessoas irem passando na rua, chamar a atenção das pessoas, né? Pra elas verem as roupas e encostar, né? Então, é isso, minha gente. Por aqui, já vamos começar os trabalhos. E por aí, como é que vocês estão? Como é que tá o trabalho aí na sua região, né? A gente sabe que aqui no Acre, agora, que é oito horas. Eu não sei, aí pra outros estados, né? Em que você trabalha. Dependendo da região, você já começou a trabalhar, você já está trabalhando, né? Então, é isso, minha gente. Um bom dia pra todos nós, né? Que Deus nos abençoe.